As diferenças entre um mecânico e um Mauricinho são muito grandes. O mecânico se lambuza de graxa, já o Mauricinho se meleca com creme hidratante. O mecânico gosta de pôster de mulher e o Mauricinho sai com a mulher do pôster. E enquanto o mecânico usa chave inglesa, o Mauricinho usa chá inglês. A única coisa em comum entre os dois é que tanto o Mauricinho quanto o mecânico gostam de automóveis, se bem que um bate o carro e o outro conserta. A única coisa em comum entre os dois é que tanto o Mauricinho se meleca com a mulher do pôster.